Fala pessoal do Canaltech, estamos aqui em São Paulo, onde a Sony realizou uma coletiva para oficializar as vendas do XA Ultra aqui no Brasil. O Xperia XA vocês já conhecem, a gente já fez análise dele aqui no Canaltech, tem texto dele no site, tem vídeo aqui no YouTube, então se você não viu, a gente recomenda que você até pause esse vídeo e veja lá, Xperia XA, nós temos uma bela análise dele. Mas, tirando isso, temos aqui o XA Ultra, a versão grande, o irmão maior do XA, ele tem 6 polegadas de tela, ele é bem maior que o XA, mas tem a mesma aparência, a mesma carinha dele, ele tem uma pegada muito, muito parecida com o irmão XA dele. A borda dele é toda em metal, então ele realmente tem uma construção extremamente parecida. Ele tem um design Omni Balanced que a Sony costuma colocar em todos os aparelhos, e dá pra ver claramente que o XA tem a mesma construção, quase sem bordas, sendo um XA Ultra, um XA grandão. E o principal desse aparelho não é o tamanho de tela ser maior, é a câmera ser especializada e impressionar bem mais do que o irmão menor. Temos 16 megapixels com estabilização ótica na frente do aparelho e 21.5 megapixels na traseira, mas fala sério, a frente que chama bem mais a atenção. Pra você que fica curioso com o specs, nós temos aqui um chipset MediaTek P10. Ele tem 4 núcleos de alta velocidade de 2.0 GHz, e 4 núcleos de economia de energia de 1.0 GHz, 3 GB de RAM, 16 GB de armazenamento interno, e claro, suporte de cartão microSD e dual SIM. Bom, é bastante coisa. Com esse aparelho nós temos realmente um grande salto em foto selfie, mas bem grande esse salto. Então aqui nós temos a câmera, aqui nós temos o LED, e ela tem esse espaço todo pra ter estabilização ótica. É realmente um grande destaque na frente do aparelho. E na parte de trás, temos uma câmera bem mais discreta, com certeza a da frente chama bem mais atenção que a câmera principal do aparelho. E aqui, por incrível que parece, mesmo com essa aparente simplicidade, temos um sensor de 21.5 megapixels, que também é bastante coisa. De fato, o X-A Ultra é um aparelho fotógrafo, focado pra quem realmente quer produzir boas imagens e ter uma tela enorme. A melhor parte é que já estamos com ele em mãos, e iremos fazer o teste desse aparelho na nossa redação a partir de já. Estamos levando uma unidade para teste junto com a gente deste evento, e você pode já deixar agora, aí nos comentários desse vídeo, o que você quer ver testado nesse enorme Xperia X-A Ultra. Pra você que gosta de bateria, bom, ele tem 2.700 mAh, então não é tanta bateria assim pra um aparelho tão grande. Já nessa pergunta tá eliminada das coisas que vocês vão deixar aí, hein? A gente vai eliminar isso, não coloque essa pergunta para o review que a gente vai fazer. Mas fora isso, tá liberado, gente. O que você quer ver desse aparelho no review que a gente vai fazer? Deixa aí nos comentários. Bom, pra vocês que querem conhecer o aparelho, fiquem ligados no Canaltech, nas redes sociais também, Canaltech, roubem todas elas. E é isso, esse foi o lançamento da Xperia X-A Ultra e estamos levando um pra casa. Um grande aparelho focado em selfies, com uma grande câmera que promete bastante para os nossos testes. A gente vê você na análise completa no Canaltech. Até lá! Pera, 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 pera. E ainda tem mais um detalhe, caso você tenha se perguntado. A gente já sabe o preço dele. R$2.399,00 pela Xperia X-A Ultra. Era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. A gente se vê no review!